O organizador, o Gerson, mais uma vez, parabéns pela organização do campeonato, agora chegando na reta de finais, né? Como você tá vendo isso, Gerson? Você acha que o campeonato deu tudo certinho? Tá alcançando os seus objetivos? Era isso mesmo que você queria a respeito do campeonato, Gerson? É, disso aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e dizer pra você que eu estou muito grato a tudo que tem acontecido até esse momento aqui com o meu evento. Aliás, com o nosso evento, entendeu? E quero dizer pra você que é um prazer estar aqui com você, Edson, com o Michel, com o Celso, fazendo um trabalho maravilhoso aqui na Vásia com o nosso futebol. E dizer que estamos aí, estamos no caminho certo. E hoje é mais uma semifinal que promete, é um jogo que promete, independência e sem limite. São dois grandes times que realmente estão aí batalhando pelo título. Logo após vem Águia Real e Clube dos Quinze. depois Bate Fácil e Juventude. E logo após vem Santa Rosa e Flamenguinho do São Marcos. E é isso aí, estamos certo. Quero agradecer ao meu amigo Ney Santos, ao Índio Silva, nosso amigo colaborador da primeira Copa Interbairro, da oitava Copa Interbairro. E é isso aí, vamos pro jogo. Gerson, mais uma vez, parabéns pra vocês aí, que esteja um ótimo domingo pra todos aí, que ninguém se machuque, que é o mais importante, né? É isso aí, Gerson, parabéns, vamos lá. Muito obrigado, Edson. E também parabenizar meu amigo japonês, que tá ali no barranco, ali, prestigiando esse evento. É, tá difícil aí, meu, pelo amor de Deus.